No mercado residencial, a APMIP, Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, salienta o otimismo gerado pela captação de investimento nacional, mas sobretudo internacional, para o qual muito contribuíram os vistos dourados. Portugal já concedeu até agora 471 vistos gold, que se traduzem num volume de investimento de 306,7 milhões de euros no país. A APMIP destaca também a diminuição das dações de imóveis à banca por parte de famílias endividadas, esperando que o mesmo possa suceder com os clientes empresariais, incluindo os promotores imobiliários em dificuldades. Só nos primeiros 9 meses do ano, registou-se uma quebra de 58% no número de imóveis entregues em dação em pagamento face ao período homólogo. Dos 1.849 imóveis entregues este ano, 503 foram entregues no terceiro trimestre, verificando-se um decréscimo de 29% relativamente ao trimestre anterior. No mercado de arrendamento, onde a procura ainda é maior do que a oferta, os valores das rendas, em muitos casos, ainda são demasiado elevados. Já quanto à compra e venda de imóveis, a APMIP defende que a tendência será para a subida dos preços, tendo em conta o que diz ser a sua atual desvalorização artificial. No mercado de escritórios, os reflexos da crise económica também ainda são bastante notórios. Dados da consultora Jones Langlassal indicam que a absorção de escritórios no terceiro trimestre de 2013 foi de cerca de 19 mil metros quadrados, menos 29% que em igual período do ano passado. Apesar de tudo, a evolução foi positiva e em crescendo ao longo do ano, culminando com importantes aquisições no terceiro trimestre. Dois exemplos emblemáticos. Exemplos, segundo a mesma consultora, de uma tendência mais alargada, que aponta para o regresso a Portugal de investidores tradicionais que se haviam afastado. Nota de otimismo a que se junta à expectativa de que, em 2014, o dinamismo dos Golden Visa comece a entrar numa fase ainda mais forte. Em contraciclo, o comércio de rua está em crescimento acelerado, especialmente nas cidades de Lisboa e Porto. Na capital, a Avenida da Liberdade continuou a ser muito procurada pelos operadores internacionais, que passaram de 59% em 2011 para 72% em 2013, correspondentes a cerca de 15 mil metros quadrados de ocupação. Segundo um estudo recente da consultora Cashman & Wakefield, esta pujança deve-se essencialmente às alterações à lei de arrendamento urbano que permitiram aumentar a oferta disponível, à crise atual e o subsequente ajustamento de preços dos imóveis. E, por último, aos excelentes resultados do turismo nacional, em particular nas duas principais cidades portuguesas. Um cenário favorável ao dinamismo imobiliário, ligado ao comércio de rua que deverá manter-se no ano que agora começa.